VAMO, VAMO, VÁ Eu posso sentir nos altos céus Acontecendo, está chegando Nuvens pesadas, águas dos céus Tô trasmonhando, o nosso ser Vai chover Chuva de bênçãos, lavando o meu ser Chuva de cura, sarando a nação Águas do trono, é um chão do céu Tá vindo do alto, vindo do Pai Vai chover Eu estou pronto pra chuva Que lava a alma e transforma Eu estou pronto pra chuva Chuva do céu não demora Uma enxurrada de cura Pra transformar não Diz aí Pode chover Pode chover Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Ei Corta somente nós queremos Chuvas rogamos a Deus Joga as tuas mãos lá em cima Vai chover só quem tá na tua frente Aí vai! Chuva! 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 Gostar! Oh vai! Rata vem! Rata vem! Já tem coragem de sair do chão? Vai, vai, vai. Vai, vai! Eu estou pronto pra chuva Que lava a alma e transforma Eu estou pronto pra chuva Chuva do céu não demora Uma enxurrada de cura Pra transformar nosso ser Pode chover, pode chover, pode chover Eu estou pronto pra chuva Que lava a alma e transforma Eu estou pronto pra chuva Chuva do céu não demora Uma enxurrada de cura Pra transformar a mão lá em cima, vai! Pode chover, pode chover Sai do chão, sai do chão, vai! Oh, 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 oh Pode chover Pode chover Pode chover